Olá, companheiros e companheiras do concurso de SEI e do concurso de PEIF. Hoje eu tive reunião com o secretário João Cury da Educação, agora no final da tarde. Acabou de terminar o meu encontro com ele e eu sei que muitas de vocês estão preocupadas se vai ter novas chamadas e tal. Em relação àquele comunicado que ele fez a vocês, de dizer que precisa esperar a conclusão da negociação salarial da educação para saber qual é a margem que ele terá para chamar novas concursadas, ele confirmou para mim. Aliás, eu já tinha ouvido isso quando da reunião na mesa central com secretários de gestão e de governo, que disseram que nova chamada só após a conclusão das negociações salariais. Muitos companheiros estão apresentando o relatório do Fundeb, que segundo esse relatório tem uma margem folgada para ter milhares de convocações, tanto de PEIF como para PEIF. eu acho que não é bem isso, porque o relatório do Fundeb é anual e as chamadas têm que ser uma política permanente. O Cedim reiterou, está na nossa pauta de negociação. Eu coloquei que tem inúmeras aposentadorias que vão ocorrer principalmente por conta da reforma da Previdência e as saídas, os falecimentos, enfim. E aí que vai ser necessário ter um cronograma com as novas chamadas. E o secretário reiterou que ele só vai poder fazer isso após a conclusão das negociações salariais da campanha salarial da educação, que ele vai precisar, através dos números, fazer o pedido de autorização de novas chamadas, ok? Então, ele disse que não é que ele não vai chamar. Ele disse que ele precisa esperar concluir para pedir autorização para as novas chamadas. E disse que já está fazendo os estudos de quais são os números para pedir quantos precisarão ser chamados para resolver o problema de faltas. Então, é assim, eu achei plausível, no ponto que ele se refere, esperar o término da negociação salarial, porque aí ele tem condição de falar, olha, eu preciso de tantos para repor o quadro e é isso. Então, eu estou dando o retorno que eu prometi a vocês. Insistir bastante, insistir para que novos prédios que forem construídos sejam entregues para a rede direta. Ele disse que isso é uma decisão que não depende só dele, mas que ele vê com carinho e vamos continuar na luta, né, gente? Vocês sabem da opção pela terceirização na educação infantil. Agora, de novo, eu quero reiterar vocês, para aqueles que acreditaram que ia ter 11 mil chamadas, 5 mil chamadas, eu acho que vocês têm que recorrer às pessoas que afirmaram isso e pedir para elas irem fazer ato aqui na secretaria, na prefeitura, para realmente mostrar como faz isso. Eu acho que não terá milhares de chamadas, como eu sempre disse a vocês, mas que terão novas chamadas com certeza. A gente torce para que tenha o maior número, mas sempre com muita responsabilidade, entendeu? Eu não vou iludir ninguém que vai chamar 11 mil, que vai chamar 4 mil, porque eu sei que isso não vai acontecer. Agora, o CEDIN vai continuar insistindo, pressionando, para que a educação infantil seja ampliada o atendimento na rede direta, que é uma luta, vocês sabem disso. Tem muitos interesses contrários a isso, que fazem as políticas todas para que aumente a rede conveniada e nós estaremos fazendo contraponto, ok? Então, conforme o prometido, em relação a essa questão, eu estou dando um retorno a vocês. Um abraço e firmes na luta.